Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos à atualização das informações do Internacional, aquilo que tu espera todo final de manhã e todo começo de noite aqui neste canal, não é mesmo? Todo mundo chegando, tá todo mundo na expectativa em relação ao novo técnico e hoje é dia de Inter. Chegando todo mundo inscrito no canal, tem muita gente que vem aqui e não tá inscrito no canal? Porra, te inscreve no canal, outra coisa, dá joinha agora já, tu não espera pro final, senão tu vai esquecer, agora embaixo, joinha, joinha, joinha. Valeu todo mundo inscrito, aperta a notificação pra ter sempre as novidades. Vem comigo porque chegou a hora do Top 5, os principais destaques do Inter. Primeiro assunto, o treinador, mesmo que seja dia de Inter, eu tenho que começar falando do treinador, que é a maior expectativa de todos os colorados. Gente, assim, tem uma entrevista coletiva a qualquer momento lá do QD no Racing, tá? Tá todo mundo, eu vou voltar mais tarde falando dessa entrevista coletiva. O que que ele vai dizer? Ele vai confirmar que tem um acerto com o Inter pro começo do ano que vem? E se tiver um acerto com o Inter pro ano que vem, quem sabe ele vá pra coletiva e não diga nada. Ó, gente, beleza, siga o meu trabalho aqui. Que não é mentira, ele segue o trabalho ali. Ele não é obrigado a falar sobre o que vai acontecendo com ele no final do ano, né? Então eu não sei, cara. Aliás, eu acho que ainda deve haver algum movimento de tentativa pra que ele venha agora. Eu não esgoto essa possibilidade, não. Então, pra mim, tem coisa acontecendo aí que a gente não sabe. Que a gente não sabe. Inclusive do próprio acerto com o QD, que não tem nada definitivo, nada definido e nada anunciado. Não dá pra cravar nesse momento que isso aconteceu. Então, olha, tá tudo no ar ainda. Vamos ver o que que ele vai dizer nessa coletiva. É o passo mais importante e provavelmente a novidade do dia de hoje. Segundo assunto, o Internacional pega o Havaí. Eu quero colocar a tabela de classificação pra vocês depois dos jogos desta quarta-feira. O Internacional caiu uma posição, mas os resultados foram bons. A derrota do Grêmio... O Grêmio perder sempre é bom, né? Mas não foi o melhor resultado o Grêmio perder pro Bahia. O melhor teria sido o empate, porque o Bahia nos ultrapassou. De qualquer maneira, a tabela mostra que tanto o Bahia quanto o Grêmio estão ao nosso alcance se nós vencermos o Havaí logo mais. Nós passamos pelos dois. Nós saímos da oitava e vamos pra sexta colocação se nós vencermos. E temos ainda os dois que estão à nossa frente que não venceram ontem. Que são o São Paulo, que perdeu pro Cruzeiro fora de casa, e o Corinthians, que empatou com o Goiás fora de casa. Então nós estaríamos próximos destes, pra aí sim começar a vislumbrar a possibilidade de voltar ao G4 da competição, que pra mim é o grande objetivo no momento. Mas tudo isso passa por vencer o jogo de hoje, que de fácil não tem nada. O Internacional vai entrar em campo hoje com muitos desfalques. Ou os desfalques não vão entrar em campo. Vejam só, o Internacional não tem o Moledo machucado, o Emerson Santos machucado. São dois zagueiros. Tanto que vão jogar os guris hoje, o Fux e o Roberto. Até porque não tem o Cuesta, que tá suspenso também. O Inter não tem o Dourado, que tá machucado há bastante tempo, o Galdezani machucado há bastante tempo, e o Lindoso, que tá machucado, e o Nonato, que tá machucado. Quatro volantes. Quatro volantes machucados. Ainda não tem o Wellington Silva, que foi lá depor, naquela ronha que tem lá na Espanha, que ele tá tendo que depor lá. E o Sobs, que tá machucado também. Olha quanta gente não vai jogar. Olha quanta gente não vai jogar. E aí, o Internacional vai estar em campo hoje com a seguinte formação. O Inter entra em campo com o Lomba, na lateral direita o Heitor, que segue, o Fux e o Roberto. Vejam só três meninos na zaga. Heitor, Fux e o Roberto. E o Zeca na lateral esquerda. Vai seguir por ali. Provavelmente Bruno Silva, Patrick e Edenilson. D'Alessandro, Nico Lopes e Guerreiro. Tá voltando o Guerreiro. Essa é a grande notícia. Nós temos a necessidade de vencer essa partida logo mais contra o Havaí. O adversário vive uma situação muito delicada na tabela. É um possível rebaixado da temporada e precisa de recuperação. E obviamente os caras vão jogar uma final de Copa do Mundo contra o Internacional. Nós, Colorado, sempre temos aquela... Ah, o Inter é o campeão de quando acha que vai ganhar, não ganha. E quando pega um super poderoso adversário, vai lá e faz uma grande partida. Vamos parar com isso. Nós temos que fazer uma grande partida contra o Havaí hoje, respeitando o adversário. Mas nós precisamos vencer esse jogo. O Internacional tem 13 rodadas no Campeonato Brasileiro. Provavelmente, ou possivelmente, com o Kobachini como técnico até o final do ano. E temos... Não é só completar o ano. Por isso que tem gente que fala, ah, leva com o Interino até o final do ano. Primeiro que isso é um desrespeito ao Kobachini, que é um grande treinador. E segundo que não é só leva até o final do ano. Existem objetivos traçados. Obrigatoriamente, nós temos que estar na Libertadores da América do ano que vem. E hoje nós não estamos. Hoje nós não estamos. Sabiam disso? Hoje nós não estamos. Precisamos nos recuperar da tabela. Por isso é importante imaginar essa recuperação, seja com o Kobachini, ou seja já com um novo treinador que vai vir. Sendo o Kudê ou não sendo o Kudê. Tá bom? Até mais.